A operação conjunta entre Procon Goiás e Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor foi realizada em seis estabelecimentos comerciais que trabalham com materiais elétricos em Goiânia. Em três empresas, depois dos testes preliminares, os agentes constataram que os fios comercializados apresentaram resistência elétrica acima das especificações da ABNT e do Inmetro, que regulamentam os produtos deste setor. Recentemente o Procon Goiás recebeu duas máquinas como essa aqui, o micro-umímetro. Olhando assim, é uma maleta, mas que tem uma importância enorme a partir de agora, nas fiscalizações do Procon. Qual é a função desse equipamento, Henrique? A função desse equipamento é identificar a resistência elétrica dos cabos comercializados aqui nos fornecedores goianos. A gente vai utilizar esse equipamento para saber se os cabos que estão nas lojas estão atendendo as regulamentações corretas. Por exemplo, esse cabo aqui, ele foi apreendido porque ele é um cabo que era para apresentar uma resistência elétrica de cerca de 7 ohms por quilômetro, ele apresentou quase o dobro, 12 ohms por quilômetro. Isso quer dizer que esse cabo, na hora de transmitir energia, ele vai gerar muito mais calor e vai transmitir energia de forma muito menos efetiva. Isso pode causar desde problemas nos equipamentos dos consumidores, até em casos mais graves, incêndios. No total, os fiscais apreenderam cerca de 70 mil metros de condutores de várias marcas que foram reprovados. Além de colocar em risco as edificações, isso se caracteriza como crime contra o consumidor. Esses fios, quando ele dá uma resistência muito alta, isso tem um indício de que eles não são próprios para uso. O que ele quer dizer? Que ele tem menos cobre. Pode ter ali alumínio, pode ter ferro e isso faz com que esse fio que está sendo usado na sua residência, no seu apartamento, no seu comércio, ele pode aquecer mais rápido. Além dele fazer com que você gaste mais energia, tem o risco do superaquecimento. Esses equipamentos vão dar mais celeridade nas operações realizadas pelo PROCON Goiás. A gente vai levar esse equipamento em diligências por todos os comércios de ferragistas, de materiais de construção e vamos identificar, junto com os representantes das marcas, quais são os cabos que estão dentro das especificações da BNT, que estão apresentando resistência elétrica dentro da conformidade. Os que não tiverem, a gente vai retirar do mercado. Nós vamos apreender e autuar os fornecedores e os fabricantes desse tipo de cabo. Já as empresas notificadas terão 10 dias para apresentarem notas fiscais para provar a procedência dos fios, já que alguns materiais não tinham selos do Inmetro. Sempre que for comprar um fio, verificar realmente se aqueles fios estão nas normas, se ele tem o selo do Inmetro, entrar no site da Sindicel. Lá tem muitas especificações de indústrias corretas que vendem esse fio, que é o fio correto para uso. Lá você pode ver a listagem dessas indústrias, a marca do próprio fio. E você fica atento, se essa empresa que você está comprando, ela não tem reclamação aqui no PROCON, se ela não tem nenhuma denúncia na própria delegacia do consumidor, para que você achar que você está economizando, comprando um fio barato, e na verdade aquele fio lá, você está botando em risco a vida não só sua, do comércio, dos consumidores, mas também da sua família.